Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Já que tocou a luz, vai levantar a luz de velas Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Já que tocou a luz, vai levantar a luz de velas Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Já que tocou a luz, vai levantar a luz de velas Pode faltar dinheiro, pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Já que tocou a luz, vai levantar a luz de velas Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Nosso amor é tão rico, até quem tem grana sente inveja Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Já que tocou a luz, vai levantar a luz de velas Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar Pode faltar dinheiro, amor nunca vai faltar